Boelho, Luzinho e Rio de Moinhos são algumas das freguesias de Penafiel, onde se registra a maior taxa de incidência de casos de tuberculose do país. O trabalho nas pedreiras é a principal causa dos elevados níveis de tuberculose entre a população. A tuberculose é uma doença que tem maior incidência em grupos protegidos, grupos relacionais de risco. É o caso destas freguesias, em que tem uma taxa de alcoolismo bastante elevada, tem uma taxa de desocupação ou desemprego muito elevada também, além de que são muitos homens que trabalham em pedreiras e que neste momento estão de baixa, muitos deles inclusive já são portadores de doença de silicose, o que é um risco acrescentado para virem a ter tuberculose. O agrupamento de centros de saúde do Val do Sousa Sul tem vindo a aumentar o número de rastreios de tuberculose. Temos uma equipa que vai fazer a visita ao domicílio, portanto nós fazemos a visitação domiciliária, vamos fazer a investigação epidemiológica do caso, fazemos a sinalização dos rastreios, quer familiares, quer nas empresas onde as pessoas são trabalhadoras, onde estão a trabalhar. Temos uma boa relação com a medicina de trabalho dessas empresas e, portanto, estamos a aumentar muito o número de rastreios, o que também é um bom indicador a nível da melhoria da nossa ACES, tal como foi apresentado pela doutora Ana Correia, é que por isso estamos a aumentar o número de tratamentos de tuberculose latentes, que são casos que foram diagnosticados durante o rastreio. Alertar a população para as adversidades da doença é o primeiro passo para preveni-la. A tuberculose, a transmissão, normalmente é contacto direto, é pelas partículas de saliva, pela respiração. Portanto, as pessoas não poderiam andar de máscara sempre na rua. Agora, tem que fazer uma vida saudável e normal. O que tem que ter é uma estar insensibilizadas. E é isso que nós vamos fazer sempre, quando vamos fazer formação às juntas freguesias e às IPSS, é sinalizá-los logo aos primeiros sintomas, ou que vejam os outros doentes, pessoas a descer e a começar a ficar debilitados, incentivá-los, se eles não quiserem, incentivá-los a ir ao médico. Do contrário, fazem uma vida normal. Temos vindo a fazer um trabalho, nós, município, mas, claro, inteiramente ligado ao nosso acesso, aos cuidados primários de saúde, à nossa unidade de saúde pública, para que realmente esses números comecem a baixar, mas que ainda continuam a ser muito altos, como é de resto também o número de casos em Portugal e na Europa, apesar de continuarem a diminuir lentamente. Mas todos nós temos perfeita consciência que há ainda um trabalho longo a fazer, sobretudo na prevenção, na sensibilização da comunidade, para conhecer a doença, para conhecer os cuidados que deve ter para prevenir essa doença. A incidência da doença neste Conselho é substancialmente mais elevada do que a média nacional. Por ano, são registados cerca de 36 novos casos de tuberculose no Conselho de Penafiel.